O programa de hoje é especial, pois vamos falar tudo sobre eles. Carros? Caminhões? Naves? Um pouquinho de tudo. Hoje nós vamos falar das curiosidades e a origem de uma franquia que completa 35 anos. Transformers! Antes de começar, a gente precisa entender como os Transformers viraram uma das principais franquias da cultura pop. Um dia, executivos da Hasbro cruzaram o globo e foram para ali no Japão, onde eles licenciaram os brinquedos produzidos em uma companhia japonesa chamada Takara, que usaram um grande potencial nos veículos que viravam robôs. Eram esses veículos aqui, mas tinha um pequeno problema. Para lançar os brinquedos nos Estados Unidos, eles precisavam de uma história bacana, algo um pouco mais trabalhado, algo um pouco mais diferente. Por isso, eles procuraram ninguém menos que aquela ali, a Marvel, que deu nome aos personagens, criou uma história de origem e dividiu o grupo entre heróis e vilões. De um lado, nós teríamos os Autobots e de outro, os Decepticons. A ideia original da Marvel era que os robôs fossem descendentes do deus Primus, e a história, que começou bem básica, ficou cada vez maior com o passar dos anos, e agora há toda uma cronologia extensa e complexa por trás dos heróis e dos vilões. E essa história a gente vai revelar agora. Nessa época existiam dois deuses gigantescos, o Primus e o Unicron, o bom e o mal. Um com capacidade de dar vida e outro focado em consumir a energia do universo. A luta entre os dois era constante e, eventualmente, o Primus percebeu que era impossível derrotar o rival. A história a partir daí conta com diversas versões, mas o fato é, o Primus se tornou um planeta e aprisionou o Unicron. E esse planeta? Esse planeta se desenvolveu. Com o tempo ele cresceu, ganhou o nome de Cybertron, e toda a força por trás de Cybertron vem do Primus. Então, se um dia você se perguntou como nasceu o Cybertron, o planeta natal dos personagens de Transformers, agora você já sabe. A primeira grande guerra começa quando o Unicron consegue escapar e Primus cria os Primes, seres que lutam contra o vilão até aprisioná-lo em uma rocha que é lançada no universo. Depois disso, o planeta vem de um período de paz que durou milênios. Mas tudo que é bom, tudo que é bom acaba. Um dia o planeta é atacado pelos Quintessons, seres que escravizam a população. Liderados pelo Nova Prime, mais uma vez os Transformers vencem, levam seu mundo para um período de paz, e nesse momento está se perguntando, cadê os Autobots e os Decepticons? Pois bem, é logo agora que eles vão começar a aparecer. Após um grande período de riqueza, os Transformers passaram a nascer com seus destinos traçados e eram divididos entre os ricos e os escravos. A classe mais baixa, além de ter longas horas de trabalho, lutava como gladiadores para fazer o quê? Para passar o tempo, porque não tinha o que fazer. Um dia, um robô conhecido como D-16 começou a crescer entre os gladiadores e se revoltou contra o sistema. Ele então assumiu o nome de Megatronos e sim, é aquele Megatron. Ele inspirou as massas e se juntou a um burocrata chamado Orion Pax para juntos mudarem os rumos do planeta. Sabe qual que é o melhor? Eles dois conseguiram! Contudo, ai ai ai, sempre tem um contudo. Megatron mostra sua verdadeira face na frente do Conselho. Decide que derrubará todos a força e exige ser eleito como um novo Prime. Que são aqueles guerreiros originais criados pelo Primes, lembra? O Pax então vê a verdadeira face do seu antigo amigo e faz um discurso falando que a paz é mais importante. Todos veem então um grande potencial no Pax e decidem que ele tem uma chance de ser um novo Prime. E ele? Ele consegue. Megatron então se revolta de vez e começa a chamar seus seguidores de Decepticons. E Pax vira Optimus Prime e começa a liderar os Autobots. É nesse momento que começa uma guerra que já foi adaptada para diferentes mídias de diferentes maneiras. Na televisão conta com séries como Cyberverse e Rescue Bots Academy. Nos quadrinhos eles contam com diferentes histórias e no cinema já são 5 filmes e 1 derivado. No próximo ano será lançada na Netflix a série War for Cyberton Siege. Um seriado que vai mostrar ainda mais detalhes da guerra entre Autobots e Decepticons. E olha só o visual dos brinquedos só para você já ter uma ideia de como a série vai ser. Os Transformers ainda terão muitas batalhas no cinema, na TV, nos games e tudo quanto é lugar. Você curtiu a história por trás deles? Qual o seu Transformer favorito? Não esquece de curtir o vídeo, deixar seu comentário e também assinar o canal. Valeu!